E aí pessoal, tudo tranquilo com vocês? Aqui que fala o Luiz e hoje estamos pra mais um vídeo pro canal Monster Legends BR E hoje galera, eu tô na minha conta 2 do Monster Legends pra eu tá fazendo esse vídeo onde eu vou ensinar como ganhar muitas joias São maneiras simples, mas também muito objetivas, tá bom? Então vamos começar porque são muitas dicas hoje Então tá, a primeira dica, que é o jeito mais fácil de conseguir joia, né? Que é comprar, né? Lógico Bom, eu recomendo esperar descontos nas compras, porque saem muito mais barato Mas nem todo mundo pode gastar dinheiro assim no jogo, né? Por isso vai vir as próximas dicas que são gratuitas, você não vai precisar gastar dinheiro Mas o modo mais fácil é logo comprar, tá bom? Lembrando que quando vem desconto, tipo, se você comprar essa última aqui, que dá 1.700 joias agora Por 380 reais, vai vir mais 510, ou seja, você vai ganhar 2.7, 8, 9, 10, 11, 12 Vai ganhar 2.210 joias, não 1.700 Agora nos descontos, onde vem preço mais barato, não vem essas inclui aqui que tá aqui em cima Não vem elas, tá bom? Só as joias mesmo do pack Então tá, comprando é uma maneira fácil Agora vamos pras maneiras gratuitas Bom, a segunda maneira é bem simples Você deve procurar na sua ilha Um obstáculo que chama meteorito caído Bora ver se tem algum aqui Coisa que eu acho bem difícil, porque eu não deixo nenhum Porque... Deixa eu ver se aqui nessa ilha deve ter Não, aqui não tem não Não, não tem aqui Peraí, aqui, acho que isso é Não, são escombros, parece escombros, só que não é Peraí, não tá aqui, aqui não tem Ali não tem Aqui muito menos, tá tudo desmatado já Aqui não tem Ah velho, eu tinha que achar um Não vou ter nenhum Que merda, velho Deixa eu ver se aqui não tem, não Então pessoal Não tenho aqui na ilha um meteorito caído Só que ele parece uma pedra dessa aqui mesmo Dessa aqui Na hora que você clicar nela Vai aparecer meteorito caído Você tirando ela, se eu não me engano são 5 minutos pra tirar Você vai ganhar alguma coisa depois de tirar Tipo, pode ser... Comida Pode ser ouro Pode ser até mesmo uma joia Só tirando um obstáculo E ainda tem a missão, né Que é tirar obstáculos Aqui, remova os obstáculos 500 eu ganho 10 joias Então, removendo os obstáculos você ganha joia E ainda pode ganhar umas joias extras Como eu disse Removendo o meteorito caído Então, procura uma pedra Mais ou menos igual a essa Clica, vê se é um meteorito caído E tira E na hora que você recolher A tiragem Você fica esperando um pouco Que vai sair Além do XP Vai sair um... Um bônus Digamos assim, né Ouro, comida, joia Vê lá Então tá A terceira maneira É aumentando os seus troféus Que no caso é nas ligas Quanto mais troféu você tiver Mais joias você ganha ao final da temporada A temporada vai acabar daqui a 11 dias, tá bom E... Quando maior a liga Mais joias Eu tô aqui nessa conta na ouro 2 Na minha conta 1 Eu tô na lendário 4 Eu tô ganhando 125 joias E nessa 75 Se eu aumentar de liga pra ouro 1 Eu vou ganhar 100 joias Ou seja 25 joias a mais do que eu já tô E aí eu preciso de 3.500 troféus pra subir Eu tô com 3.124 Eu acho que eu consigo tranquilamente Tá bom Então suba seus troféus Ataque sempre que der Ok Pra ganhar muito mais joias No final das temporadas Bom A quarta maneira É Se você assistir vídeos No Monster Rouge É... Vai dar 4 joias A cada vez que assistir Por exemplo Eu vou assistir aqui Um vídeo Que eu posso assistir Vai carregar um pouco E vai pra... Aí Reproduzir trailer Vou assistir esse trailer Eu vou ganhar uma joia Depois eu vou poder assistir mais... Depois eu vou poder Assistir mais um Vou ganhar mais uma joia Ou seja, já duas Depois eu vou poder assistir mais um 3 joias E aí eu vou poder assistir mais um 4 Então você assistir 4 vídeos E ganhar 4 joias Depois de assistir 4 vídeos Vai demorar um tempo Tipo, acho que 8 ou 9 horas Pra recarregar E aí você volta no jogo E pode assistir mais 4 Então fazendo isso por dia Você ganha mais ou menos 8 ou 12 joias Só assistir no vídeo Então quando acordar Já assiste o vídeo Aí Mais ou menos anoitecendo Já assiste outro E aí de madrugada Recarrega Que no caso Eu não tô acordado na madrugada Então assiste de manhã Então assisto 8 vídeos por dia Ou seja Eu ganho 8 joias por dia Só assistindo o vídeo Então assiste o vídeo E tem alguns eventos Que você pode assistir 20 vídeos Sem ter que recarregar 20 vídeos de manhã E 20 vídeos à noite E aí assistindo esses 20 vídeos Você pode ganhar No mínimo 40 joias por dia No mínimo Ou até 60 joias por dia Bom no mínimo 40 porque Se você assistiu ali 20 vídeos Esperou recarregar E assistiu mais 20 Depois que recargueou Você já ganha 40 E 60 se você jogar Na madrugada Porque na madrugada Vai recarregar de novo E aí você vai poder assistir Mais 20 Ou seja 60 joias Então Esses eventos São bem legais mesmo Bom A quinta dica É completar missões É Que são essas missões É Cronometadas Dizemos assim né Bom Eles dão pelo menos 10 ou 20 joias Se você concluir O que eles pedem Por exemplo Aqui nós não estamos Em um que dão joia Isso aqui dá runa né Mas o do ouro Por exemplo O meu Na primeira conta Pedia Pra eu coletar 70 milhões de ouro Em dois dias E eu não conseguia Eu consegui colocar Coletar apenas 60 milhões Então eu não ganhei Se eu conseguisse Os que ele pedia De ouro Eu conseguiria 20 joias E aí 20 joias Já ajuda muito E também Outra maneira Dentro desses desafios É a classificação Dos próprios desafios Quanto mais Você fazer Mais pontos no desafio Você fazer Mais sobe E aí Você pode ganhar Até joias Se você ficar Entre os 5 mil Primeiros do mundo Você já começa A ganhar joias 25 aqui Se ficar entre os 500 do mundo 50 joias Se ficar entre os 50 do mundo 100 joias Se ficar em terceiro Do mundo 300 Se ficar em segundo Também 300 Ou em terceiro É 200 Em segundo É 300 E em primeiro É 400 E o Nebotos No caso Neste evento Pode ser que Em outro evento Mude o monstro Mas as joias Ficam do mesmo jeito Lógico que é difícil Exige que seja Um jogador Bem evoluído Mas não é impossível É E também tem as missões Que são essas As conquistas mesmo Que dão joias Obtenha ouro Obtenha comida Que você tem que coletar 50 milhões de comida Nas fazendas E essas estrelas São o seguinte Por exemplo Se obtém a comida A primeira estrela Pedia pra coletar Por exemplo Mil de comida E aí você ganhava Duas joias Completei Vou ir pra segunda Que pedia por exemplo Um milhão de comida Que você ganhava Cinco joias Completei Vou pra terceira Que é a que eu tô agora Que é coletar 50 milhões de comida E ganhar 10 joias Então vai subindo E os prêmios Também vai subindo Mas pede mais coisa também Tem várias conquistas Que você pode estar fazendo E ajuda muito Então Tente as conquistas Fáceis Que você consegue fazer Por exemplo Tirar obstáculos Muito fácil E dar joia Então Tentem Que ajuda Bastante Tá bom Bom Então vamos agora Para a sexta dica Que é Atacando Nas masmorras Sabiamente Dependendo Da situação Sempre Dei preferência A masmorras Que dão joias Por exemplo Por exemplo Agora que tem Masmorras Da runa Do livro Da sobrevivência Opa Acabei entrando E também Tem a da joia A da sobrevivência Dá 11 joias A do livro Se eu não me engano Dá 12 E a da joia E a da joia Dá 20 Então Eu vou dar Preferência A da joia Eu estava fazendo A da masmorra A sobrevivência E aí chegou a da joia E eu parei De fazer a da sobrevivência Para fazer a da joia Porque além disso Ainda dá moeda De labirinto E é isso aí Então dê preferência A masmorra Que dá mais joia Se você Tiver precisando De joia Tá bom E também Se você for Um pouco mais evoluído Nível 50 Para cima Não Nível 50 não Nível 70 Para cima Tente deixar As masmorras De comida E de ouro É por último Porque elas dão Pouco recurso Para você Que a nível 70 Para cima É pouco Tá bom Agora para quem é 70 Para baixo Já é um recurso Legal Tente fazer Depois é da joia Lógico Bom Depois de atacar Nas masmorras Ataque no mapa Pessoal Lá eles dão Muitos recursos Comida Runa É ouro E até mesmo Joias Que é o que a gente Mais quer agora É ataque Muitas vezes No mesmo nível Já que Por exemplo Da roleta Pode ser que saia 17 joias Se você rodar A roleta E nela sair Duas joinhas É igual A 17 joias Que é muita Joia Para só uma Batalha Muita E uma dica Também pessoal É quando você For fazer um mapa For atacar Nunca tente fazer Três estrelas Atacar na primeira vez Tipo Sobrou essa última fase Aqui pra mim Finge que eu não fiz ela Ah vou tentar atacar E vou tentar ganhar Três estrelas logo Não Se você ganhar Duas estrelas Você vai poder Tentar É Rodar uma vez A roleta Né Duas estrelas Já pode rodar A roleta E aí você pode Ir de novo No mesmo nível E tentar Ganhar Três estrelas Pra você Rodar de novo Ou seja Uma chance a mais De você ganhar Joia Então tente fazer Sempre duas estrelas Depois volta no nível E faz mais uma estrela Pra você rodar de novo É uma dica Muito inteligente Tá bom Bom Outra dica Pessoal É que Em eventos Também pode Dar Joias Como O evento Do labirinto E o de 72 horas Se você Por exemplo No caminho De algum monstro Aqui vai ter Joia Lógico Então ande Veja o mapa Do labirinto Completo Aqui tem uma joia Mesmo No caminho azul Que é o do Jassastu Então Aqui no começo Já tem uma joia Também Então veja o caminho Que tem joia Beleza E em eventos 72 horas Também tem carta Que tem joia E tem umas cartas Que tem muita joia Outra dica De você ganhar Joias Essa é paga Tá bom É nas ofertas De nível Tem ofertas De nível Que dão Muitas joias Com preço Muito barato Pelo número De joias Células Também Construções Os monstros Na guerra Sem esperar Eles recarregarem Manualmente E também Pode comprar Ouro E comida Que eu também Não aconselho Então pessoal Então pessoal É Na minha equipe Os mitos BR Temos uma regra Que é que Todos os membros Devem juntar 150 joias Para a corrida Para todos Gastarem Em missões Difíceis E demoradas Para a gente Ganhar logo Esse monstro De 115 Na corrida A corrida Ainda não Tá perto Tá bom Não Fiquem tranquilos E se eu fosse você Que é dono De sua equipe Ou Que é Soldado Mesmo Dê essa ideia Para o seu líder Para fazer uma regra 150 joias No mínimo Para entrar na corrida O que ajuda Bastante Tá bom pessoal Então o vídeo Foi isso Espero que tenham gostado Se inscreva E ative o sininho Para não perder Nenhum vídeo Nenhuma dica Tá bom Vou ensinar No próximo vídeo Desta série Que Que São as das dicas Que vai ser Como Conseguir muito Poder Poder de monstro Tá bom Poder De monstro Então pessoal Até o próximo vídeo E tchau Tchau